Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Hoje está eu e o Marcelo. Marcelo sobrenatural para mais uma investigação junto com a minha mãe. Meu câmera, Théo. Opa, beleza meus amigos? Agradecida a Deus pela oportunidade da nossa família estar aqui reunido fazendo esse trabalho. Agradecida ao nosso anjo que nos auxilia e agradecida a vocês que são nossa força e a nossa fortaleza aqui no nosso canal, né? Sem vocês não tem canal, não é verdade? Meus amigos, a gente foi convidado já há muito tempo para fazer a investigação nesse local, né? E a gente veio aqui hoje investigar. Aqui era uma igreja, bem antigamente era uma igreja aqui, eu acho que dá para ver aqui, né? Que lacraram, ó, tá vendo? Elas lacraram a entrada da igreja, né? E eles disseram para nós assim que tinha um padre, né? Que cuidava aqui da igreja. Tinha outras coisas aqui, diz que tinha salão aqui do lado, entendeu? Da paróquia aqui. Quem cuidava era este padre, né? E diz que esse padre, ele veio a falecer. Depois que ele faleceu, muita gente falou que o local aqui ficou assombrado. Mas ainda assim eles lacraram aqui e tentaram fazer uma casa aí dentro, para as pessoas morarem, né? Mas não conseguiram ficar aí dentro, porque eles colocaram, ficou realmente assombrado. E eles falam que é o padre que assombra aqui, né? E eles queriam muito saber o porquê, né? Se é o padre e a gente está aqui hoje. Porque, na verdade, nós vamos em lugares que tem relatos de assombração, porque a gente sabe que tem espírito precisando de ajuda e a gente veio para ajudar, não é mesmo? É com todo o respeito que a gente está aqui, né? Para ajudar. A gente vai passar um K2. Se der presença, a gente já faz logo um Spirit Box para oferecer ajuda para esse espírito, não é mesmo? O Marcelo já vai entrar agora, passar um K2. E se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser se inscrever, quiser fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho para novas notificações e me segue no Instagram. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. Esse canal aqui, ó, é meu canal secundário aqui junto com o meu filho. E a gente agradece todo o coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos entrar lá, Marcelo? Vamos. Pode ir na frente, vai passar o K2, né? Vamos lá passar o K2 para ver se dá presença, né? Aproveitando, gente, vai chover, né? O que é o caso mesmo? Olha aqui, ó. Tem sofá aqui, né? Acho que tiver umas paredes provisórias, né? Não deu final, não, Marcelo? Não, não deu final, Marcelo. E vai chover, hein, provejando. Tá provejando, tá, gente? Ficando barulho, tá provejando. Olha aí, Marcelo, vai bater? Olha aí, é um crânio de... É um crânio mesmo. É um crânio, não é? Põe bem pertinho. Que daí vai fazer certinho. Tira uma lampada, eu acho que daí dá pra... Isso. Olha, o K2 está disparado. É um crânio mesmo. Olha lá, o K2 deu presença, né? Tem mais um sofá aqui, ó. Ah, eles andam dividindo, né? Você viu que ele pegou e... Ele fez uma parede provisória, né? O padre morava aqui no fundo. Será que é lindo? Porque a luz é fechada, né? Ali, acho que é do lado de lá que tem que entrar, gente. E aí, olha o K2. Mas olha aí, do lado de lá, como é que está uma sensação, né, amor? É, tem que matar, né? Então, ali, ele morava aqui no fundo e ele cuidava tudo aqui. E ele veio falecer. E eles acabaram pegando isso aqui, construindo uma casa aqui. Olha o K2, dando sinal. Dando sinal, ó. Despara. 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 Olha, tem que ver se tem que entrar. E quando o local é assombrado, gente, tem esse filho que precisando de ajuda, não é mesmo? Olha aqui, irmão. Poxão. Tem um colchão lá. E o que dá no armário, né? Olha o outro armário aqui, ó. Um colchão e um armário. Olha aí. Isso tá marando, hein? Já se derreceu tudo aí, gente. O que deram também, ó. Olha lá, o que dá sinal. Parece que é um banheiro, né? Tem um barulho aqui. É, não foi nada, isso tá morrendo. Só tem um barulho aí dentro. Deve ser um bicho. Então, vamos pegar os aparelhos, tá? E vamos iniciar o Spirit Boss. Então, vamos pegar o aparelho? Com toda licença e com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, ele quer ajuda? Você pode me dizer o seu nome? Queremos ajudar. Adilson? Adilson. É você que assombra esse local? Porque o povo fala que assombra. Por isso que a gente fala, né? Se é você que assombra esse local. Sim, sim. Por que que você está aqui? Não, né? Eu apareço. Padre. 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 Falou que sou padre, né? Sim. Então, você é o padre Adilson? Isso. Padre Adilson, Por que que você assombra o local? Está escutando. Um pássaro. Como se tivesse um licor de copo aqui dentro? Estou chegando mais perto, olha. Ajuda, amor. Preciso de ajuda. E nós estamos aqui para ajudar. Do que que você faleceu? Falou muito baixinho. De que? Tirei? Vida. Vida. Você tirou a vida? Você que tirou a sua vida, é isso? Sim. Vamos lá. Esse morro que tirou a vida dele. Sim. Nossa. Nossa. Não, desculpei. Ficou. O padre. Nossa, agora fiquei... Mas eles não falaram para a gente, né? Morri. Morri? Não falou, morri. Ele tirou a sua vida, morreu. E continuou nesse local? Opa. Sofrendo. Isso. Você pode falar para a gente por que que você tirou a sua vida? Você tinha depressão? Eu não pedi para você, entendeu? Parece que ele disse errei. Assim, Rose. Tinha depressão. Hum. Mas... Tinha algum motivo? Por alguma coisa? Você sofria? Não entendi. Espero que eu falo muito baixo. Sim. O que você errou? Padre Adilson? Você pode responder para nós? É. É. Vou bem baixinho em cima. Meu Deus. Foi. Isso aí que eu estou. Então. O que o bispo fez para você? O bispo é ele, ele falou, né? Isso aí. Isso aí. Sim. O que o bispo fez para você? Fala para nós. A gente está aqui para te ajudar. Tirar. Tirar o que? Tirar da igreja, será? É. É isso? Isso. Olha só. Eles iam transferir você, então. Então, eles iam tirar você daqui para outro lugar? É isso? Deixar, 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 isolado. Deixar isolado. Deixar isolado, por quê? Você não ia mais rezar missas, essas coisas? É isso? É. Não servia mais. Tipo assim, ele não servia mais. O que será ele? Viu? É isso aí. Ah, tá. Viu? Ele não servia mais. Tipo assim, ele ficar desprezado, quer dizer, né? Isolado, porque ele não servia mais. Não, mãe. Eu sinto muito por tudo isso. E você tirou sua vida, ficou muito triste, tirou sua vida e... O que aconteceu? Depois que você tirou sua vida. Sofrendo. 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 Como que você sofre, sofre aqui? No fogo? Aqui? Sempre que você fala no fogo, ele é o inferno. Mas você ainda está aqui nesse plano. É. Aqui. Aqui você sente como se estivesse no fogo? É isso que você quer dizer? Isso. Aqui, é isso mesmo. Então, você sofre muito aqui, né? Ficou pior do que você estava, então, sofrendo? Por ser, assim, excluído, né? Ficou pior do que você está aqui. Ficou pior aqui. A gente sempre pergunta, mas a gente sabe que é pior, né? Quem tira a vida fica pior depois. Eu sinto muito, padre. E eu quero te ajudar. Você quer a minha ajuda mesmo, né? Minha. Está o Marcelo aqui. Por favor. O Theo, todos nós vamos ajudar. A gente sabe que você está sofrendo. Vou deixar para você um copo de água e uma vela. Água significa a pureza que mata a sede e a vela a luz para você que está na escuridão, tá bom? É um símbolo, né? Você aceita? Você aceita? Fico feliz por isso, né? E você lembra o ano que você tirou a sua vida aqui? Sim, lembro. Qual é o ano? Mil e quanto? Mil e? Se você puder, tá bom. setenta e nove que ele falou. Você me deu para entender? Se é setenta e nove ou oitenta e nove. Agora eu estou confuso. É isso aí. Então, setenta e nove, então. Mais uma vez, eu sinto muito. Está doendo o meu coração, tá? E a gente vai pegar, então, a vela e a água para você. Você quer pedir perdão? Pode pedir. Ele falou para Deus agora, né? Para Deus. Para mais alguém? A gente agradece aí por você responder, né? As nossas perguntas, né? É alergia, tá? Você está começando a ter alergia também. Ele vai para tratamento. Você vai para tratamento, tá bom? Você aceita ir para tratamento, né? Porque você tirou a sua vida, né? Eu não. Ele vai me levar? Ele quem? O anjo? Você está vendo o nosso anjo aqui? Está vendo o anjo? Ele vai me levar? Sim, é o anjo que vai te levar para tratamento, tá bom? E você segue o seu caminho, tá bom? Nós vamos orar para você. Eu, o Theo, o Marcelo. E vamos pegar água agora para você. Eu e a Rose não. Tá bom, Rose. A gente não salva ninguém. É, eu e o Theo, o Marcelo, mas não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, digno de toda honra e de toda glória. É o nosso Deus, tá bom? Ele sabe. Então vamos. Ele está agradecendo, vamos. Agora a gente vai fazer o encaminhamento do padre Adilson, né? Eles falaram para mim que poderia ser o padre mesmo que estava aqui. Realmente é o padre. Ele tirou a vida dele. A gente não sabia disso, tá? Não sei se quem passou para nós sabia que ele tinha tirado a vida dele, mas não falou nada. Ele tirou a vida dele e por isso ficou aqui. Diz que ficou sofrendo muito, que ele sente fogo aqui, né? Com certeza, viu? Porque ele tirou a vida dele. Mas, agora ele vai para o tratamento e a gente vai orar por ele, eu, o Theo, o Marcelo e vocês. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. 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 Padre Adilson, tem mais presença de algum espírito aqui? Agradecido ao nosso nome, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Amém.